Olá, sejam bem-vindos a mais um semanário informativo de Trás-os-Montes, Alto Douro. Vamos aos destaques desta semana. Em Vila Real realizou-se mais uma vez o programa Floresta Comum. O livro Os 100 melhores azeites de Portugal foi apresentado em Mirandela. E no Desporto, este sábado, decorre o quarto torneio Cidade de Mirandela Alheira Jamil. A Câmara Municipal de Vila Real tem anualmente aderido ao programa Floresta Comum, iniciativa que é um programa de fomento e incentivo à criação de uma floresta com recursos a espécies autóctones, com índices de biodiversidade e de produção de serviços ecológico, programa que pretende também envolver a população. A Câmara Municipal de Vila Real aderiu ao programa Floresta Comum já em 2014 e nos espaços florestais municipais foram ao longo destes últimos anos arborizando cerca de 60 hectares de espaços florestais, tendo sido plantadas mais de 25 mil árvores. O que é que se pretende com este programa? Arborizar estes espaços florestais com espécies autóctones, espécies adaptadas, bem adaptadas às condições afoclimáticas destes territórios e, portanto, de maneira a garantirmos que as espécies que aqui se vão estar a instalar conseguem ter um grau de sobrevivência considerável e conseguir perpetuar estes ecossistemas conforme os conhecemos. Portanto, é isso que estamos aqui a fazer. Estamos hoje a plantar nestes territórios do Parque Natural do Alvão, Coerco Spirnaico, uma espécie autóctona, uma espécie que normalmente existe nestes territórios e, portanto, estamos a adensar estas áreas de maneira a que tenhamos um habitat para a fauna, para a flora mais adaptada às condições destes territórios. O projeto tem como objetivo principal a construção de uma floresta cujo os benefícios se alargam às atuais e às futuras gerações. Foram várias as instituições que estabeleceram esta parceria. Sandra Marcelino, a Presidenta da Junta de Vila Marim, referiu a importância destas iniciativas. Esta é uma iniciativa que nós já abriamos há muito, portanto, fizemos candidatura a este projeto Floresta Comum, desafiámos na altura o ICNF e, em boa hora, a Câmara Municipal entendeu que seria uma excelente parceria com a Junta de Freguesia de Vila Marim, uma freguesia que foi assolada em 2012 com incêndio enorme e, portanto, precisávamos urgentemente desta reflorestação. Os viveiros florestais do Estado disponibilizaram as plantas que integram o projeto e, anualmente, é constituída uma bolsa de árvores autóctones provenientes exclusivamente de sementes portuguesas. Foi publicado no passado mês de janeiro, em Diário da República, o anúncio do concurso público para a empreitada de remodelação do edifício inacabado junto ao Hotel Miracordo, onde irá ser instalada a unidade de saúde familiar Nuno Grande. Em 2014, o município de Vila Real assinou a escritura de cedência do edifício e do terreno a favor da ARS Norte e, com o lançamento do concurso público, está cada vez mais próxima a remodelação do edifício, como referiu o autarca de Vila Real, Rui Santos. Portanto, é uma excelente parceria entre a Câmara Municipal de Vila Real, que cedeu o terreno e aquele esqueleto, e a Administração Regional de Saúde do Norte, que se candidatou a fundos comunitários, que nós previamente garantimos através do mapeamento para a saúde, no sentido de requalificar aquele espaço e dar um bom uso para que a unidade de saúde familiar Nuno Grande ali funcione. Por um lado, damos melhores condições aos utentes da unidade de saúde familiar Nuno Grande, aos utentes do centro de saúde número 1 de Vila Real e aos utentes da unidade de saúde familiar do Corco. Porquê? Porque as três funcionavam ou funcionam no mesmo edifício, com grandes dificuldades de acessibilidade e de condições de trabalho. A obra que vai ser o novo espaço para a unidade de saúde familiar Nuno Grande, vai ter um investimento que, no seu todo, vai ultrapassar o milhão e meio de euros. No 12º Festival do Azeite, novo, foi apresentado o livro Os 100 melhores azeites de Portugal, do escritor Edgardo Pacheco, uma obra que é um guia de iniciação com sugestões de receitas que têm em conta as características dos azeites utilizados. Edgardo Pacheco, um apaixonado pela culinária, e é sido o frequentador dos cursos de análise sensorial de azeites no Instituto Superior de Agronomia. Decidiu criar o ABC do Azeite, com a seleção dos 100 melhores produtores nacionais e seleção do top 10. Para lá dessa informação, nas 250 páginas do livro, os leitores têm dicas para a utilização e 25 receitas de 25 chefes de vários pontos do país. Aqui a ideia foi despertar o interesse das pessoas para que elas possam perceber, não é, como é que devem usar uma gordura que ainda por cima é a gordura mais saudável que pode existir no mundo. Todos nós achamos que percebemos de azeite. Todos nós achamos isso porquê? Porque o azeite entra na nossa vida desde pequeninos. O problema é que nós temos muitos defeitos na utilização dos azeites. E isso tem muito a ver com alguma tradição, algum hábito de consumo de azeite reiteradamente defeituoso ao longo do tempo. Os azeites mudaram muito nos últimos 15, 20 anos. António Branco, autarca mirandolense, referiu que a excelência dos azeites de Trás dos Montes está mais uma vez referenciada neste livro, pois estão presentes 25 azeites da região transmontana. Mas já há ainda muito trabalho a ser feito, como disse Francisco Pavão, presidente da Associação do Livricultor de Trás dos Montes e Alto Douro. Nós temos azeite de qualidade, produzimos muito azeite de qualidade, temos várias marcas premiadas da região. Agora, como é que nós conseguimos valorizar isto? Como é que nós, juntando-nos, qual é a necessidade que nós temos para nos juntar, que obviamente eu acho que a necessidade é grande para nos juntarmos, podemos promover esta nossa excelência dentro daquilo que é a diversidade do azeite de Trás dos Montes e dos diferentes produtores. Tem a ver com o debate do setor, a avaliação de várias estratégias que existem neste setor do azeite e, principalmente, tem a ver com aquilo que é necessário, que é pôr os agentes a falar. O livro em si versa sobre a seleção de um conjunto de azeites e, naturalmente, que a região, para variar, tem um destaque elevado neste livro, porque, enfim, ostenta neste momento uma grande qualidade. Mas é preciso debater porque também é importante vender, é importante saber como se vende, é importante saber fazer rotulagem e, no fundo, este festival tem muito a ver com este conceito de juntar a cultura, juntar a divulgação e juntar o debate em torno da fileira, que é uma fileira importante para a Mirandã. O livro Os 100 melhores azeites de Portugal escrito por Edgardo Pacheco demonstra a paixão pelo mundo gastronómico do autor. A Feira do Fumeiro de Vinhais realiza-se de 9 a 12 de fevereiro e o Sertame acontece anualmente neste mês desde 1981. Nos quatro dias de feira, além do fumeiro de raça Bízara, estão disponíveis aos visitantes produtos naturais da região, artesanato, produtos gourmet, espetáculos musicais, luta de touros, tasquinhas e restaurantes. Quase 15 mil pessoas visitaram a Biblioteca Municipal em 2016. Inaugurada em 2011, a Biblioteca Municipal de Valpassos funciona atualmente como um equipamento cultural e multidisciplinar da cidade. A leitura de jornais e periódicos, de livros infanto-juvenis e obras de ficção, bem como um empréstimo de livros, surgem lado a lado com a utilização da internet nas preferências dos valpacenses. Em 2016, procuraram aquele equipamento municipal quase 15 mil pessoas de todas as idades, com a mesma frequência ao longo de 12 meses do ano. E mesmo com a crescente procura da internet, os livros continuam a ser bastantes requisitados. Os pedidos de empréstimo aumentaram, sendo que em 2016 foram requisitados quase 3 mil livros. E no desporto, é já este sábado que se vai realizar o quarto torneio Cidade Mirandela-Alheira Jamil. Entre atletas, treinadores e acompanhantes, o torneio envolve mais de 120 pessoas. Vai ser entregue um prémio coletivo à equipa vencedora, que consiste na possibilidade dos atletas desfrutarem de um estágio de dois dias no centro de alto rendimento de Rio Maior. Vamos agora ver o estado do tempo para os próximos dias. A chuva e o frio vieram para ficar. Na quarta-feira, o sol poderá aparecer. Para o distrito de Bragança, são esperados períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes. Quanto às temperaturas, são esperados 13 graus de temperatura máxima e 1 grau negativo de temperatura mínima. Para o distrito de Vila Real, períodos de chuva ou aguaceiros fortes. Quanto às temperaturas, são esperados 14 graus de temperatura máxima e de mínima 0 graus. Aconselhamos o uso de roupa quente e prudência na estrada. Chega ao fim mais uma edição da TVR Informação. Já sabe que as notícias transmontanas estão à distância de um clique. Acompanhe-nos em tvregiões.com ou no meu canal 320012. Da minha parte é tudo. Fique bem e tenha um bom fim de semana. Acompanhe-nos em tvregiões.com 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 Obrigado.